Rapaziada aí, divulgou aí o overall dos jogadores do Fê 23 e olha só, temos um vídeo pra reagir aqui bem interessante. Os jogadores que ganharam mais upgrades e os que caíram mais, que tiveram downgrades aí absurdos. Já deixa o like e vem embora aqui comigo. Pra começar temos aqui o Equitique, espero que seja assim o nome dele. Ele ganhou 15 pontinhos, sai de 61 e vai pra 76, mas pera aí mano, se ele só tem 20 anos, talvez seja uma boa pro modo carreira, hein. Fiquem de olho, fiquem de olho aí. Equitique, nome difícil. O Bakayoko, ele teve um downrange aí absurdo de 4, sai de 79 e vai pra 75. Temos o Livramento, que é um jogador aí do Sol Hampton. Caraca mano, outro aí pra ficar de baga aberta pra modo carreira, né. Ele só tem 19 anos, lateral direito e olha só, ele ganhou 14 pontos, ele começa com 75. E detalhe né, 83 de pace, é bom, tem uma defesa ali razoável e o físico é fraco, o físico dele é fraco, mas é um lateral mais ofensivo. Interessante, interessante, que a gente já vai poder já debater um pouquinho sobre o modo carreira do próximo FIFA, né, de oportunidades. Que isso? Agora eu fiquei surpreso. Porque, convenhamos, EA Sports sempre puxa a sarginha aí dos europeus, principalmente a galera da Inglaterra. O Rashford não vem bem há um tempo, mas eu nunca imaginei que ele ia ganhar um downgrade desse. E perder 4 no geral dele, 4. Que isso? Ah, o Vitinha nem se fala, né, esse cara joga muita bola. Meu Deus mano, o cara sai de 67 e vai pra 79. Absurdo. Bruno Fernandes caiu também. Que isso mano, a galera do Manchester United, ó. Desceu. Temos aqui um zagueiro italiano que ganhou um upgrade bem interessante, tem 24 anos, aí foi pra 76. Casale. E o Golini, goleiro do Tottenham, sai de 82 pra 78. Confesso que não conheci esse goleiro aí, tem um verão alto. 82, mano. Enfim, e foi pra Fiorentina. Ganhou 10 pontinhos esse zagueirão aí que foi pro Borussia Dortmund, né. Agora eu me recuso a falar o nome dele. Por quê? Porque é difícil. EsquiloTorbeck. Enfim, o Hummels deve ter dado uma queda também aí, ó. Dois pontinhos, foi pra 84, zagueirão experiente do Borussia. Ah, o Gavi deve ter ganhado. Pô, é isso aí que eu ia falar, né. No mínimo uns 10 pontinhos, mas foi 9. Ele só tem 18 anos, ele joga muita bola. E o Gavi, mano, até no próprio Ultimate Team, cara, não tem cartinha dele, a não ser essa daí. A não ser que teve aí a SBC, ou o desafio de montar de elenco no caso. Mas pra comprar a cartinha lançada, ele não ganhou especial aí, tipo a Pelona. Sérgio Ramos teve uma queda brusca também, mas ele mal jogou a temporada passada. 88 pra 84. Ah, esse aí deve ter subido muito. É, que isso, 7 pontos. Zagueiro bom, hein, manos. Bremer brasileiro, 83. Pô, 77 de pace, né, de ritmo pra zagueira, é bom pra caramba. Tem defesa ótima, físico bom. Olha, zagueirinho bom pra caramba aí. Arthur Lino deve ter caído, foi pra 80, ó, digo mais, hein, deve cair mais. Eu não sei se vocês viram aí as notícias nos últimos dias, mas o que tem saído aí na mídia é que o Klopp não tem gostado nada do futebol do Arthur, inclusive, já tá vendo meio de encerrar o contrato de empréstimo dele na próxima janela. Na metade ainda é transferência no caso. Em dezembro. Dezembro pra janeiro. Deve ter ganhado o quê? Ah, até que foi pouco, hein. Pensei que ele vinha com os 84. Suárez, 88 pra... Nossa, mas aí também é entendível. O cara sai da Europa, vem aqui pra América do Sul. Molina. Eu não conheço esse maluco não, mas ganhou um upgrade interessante. Ah, o Icardi deve ter caído, mano, não é possível. Ô, louco! É que o Icardi nunca joga. Você só vê notícia do Icardi sobre polêmica com a esposa dele. Mas futebol que é bom, nada. Ele não é notícia de nada, mano. Tipo, no meio de futebol mesmo. Ele caiu forte, mano. Eu pensava que ele ia ficar ali com os 80. Pô, meteram 77 no Icardi. Olha o pace dele, tá horroroso. Esse aí é cartinho inutilizável no FIFA, mano. Pro modo carreira, talvez até interessante. Esse aí foi interessante também pra gente ficar de olho, né? Só tem 21 anos, foi pra 76. Um ponto à direita ali que... Que parece ser bom. Sabitzer. Caiu. Pô, mas caiu muito, maluco. Futebol 80. Uma galera ganhando um downgrade interessante, né? E o Decateleare. Não sei se eu sempre falo o nome dele errado. Mas, enfim. O cara aí que ganhou três pontinhos foi pro Milan, né? Teve um upgrade não só de geral, né? De pontuação geral, mas também de time. Sai do Clube Brugge e vai pro Milan. O Lukaku deve ter caído, né? Caiu o Belê. Caiu o Belê. Caiu o Belê. Foi o 86. Ah, esse aí deve ter subido muito. Hum, sabia, mano. Esse cara jogou muita bola, né? E ele é bom, né? Ele só tem 21 anos. Outro pra ficar de olho em contratações. Hinaldo deve ter caído, né? Essa galera toda aqui ficou encostada nos times. Não jogou muito. E quando jogou não foi bem. Tipo, Hinaldo e os outros que a gente tá vendo aqui, ó. Tudo caindo forte. Elangá deve ter subido muito. Esse maluco é da Suécia? Não sabia. E pior que não subiu. Não, ele subiu muito comparando de fio pro outro, né? Mas, assim, 74. Só tem 20 anos. 20. Não é 21. 20. Ah, o Ibra, mano. O Ibra... O quê? O Ibra veio ainda com 82. Ele ficou machucado um tempo. Eu pensava que ele ia vir com, sei lá, 77 também. Depois que eu vi o Icardi... Então, bom. O Ibra não vai vir com 80 e poucos. Cara, meteram 82, hein? Eu acho que um 70... Não. Acho que 80 era... Era ok pro Ibra. O que vocês acham, mano? Acho que aí bota mais pelo personagem Ibrahimovic mesmo, que é um nome aí grande. Enfim, cara. Não sei. Não faz sentido. Ou ele merece 82 e eu tô sendo mal com ele? Ah, deve ter... Nossa. Ah, ganhou uma... Joga muito, né? Vlahovic é artilheiro nato. 84, bem interessante. Só tem 22 anos. E vai enfrentar o Brasil na Copa. Safado aí. Jovic. Caraca, caiu 2, mano. E olha que ele já chegou metendo gol lá na Fiorentina. Gavardjol. Poxa, só tem 20 anos. Do Leipzig. Então, assim, ó. Quando você começa uma carreira com um time... Não top, mas assim, mediano pra cima, tá ligado? Dá pra tentar levar o Gavardjol aí, ó. Tirar do Leipzig, mano. 81. Tem um pace monstro. 82 de pace. Que é ritmo, né? Defesa boa. Físico bom. Zagueirão, velho. E só 20 anos. Ou seja, vai chegar nos 89, 88. Livakovich. Teve queda aí o goleirão do Dinamo Zagreb. E acabou aqui o vídeo, mano. Eu até pensei que ia ter mais. Agora, uma coisa que eu tava pensando aqui. Não sei se vocês viram, mas o Vini Jr. teve o seu over também oficializado. E eu vou mostrar pra vocês. Ó, inclusive aqui eu tô olhando o overall dos melhores jogadores do FIU 23, né? O Benzema, ele tá aqui em primeiro lugar. Ele tem 91. Ó que da hora. Esse aqui é no site oficial da EA, tá? Você consegue vir e comparar os jogadores, tá ligado? Vou botar aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Benzema, Haaland e Harry Kane, né? Então, a classificação 91. A classificação geral do Benzema. O do Haaland, 88. O do Harry Kane, 89. Eu acho que o Haaland mereceu 90. Mas, enfim, ele começou destruindo nessa temporada, né? Então, provavelmente, ele vai ganhar um upgrade aí no meio da temporada. Mas aqui, ó. Que da hora, manos. Ó, o Haaland tem mais ritmo que os dois. Finalização, ele empata com o Harry Kane. Ele tem menos passe. Então, tipo, mostra tudo direitinho aqui. Ó, pra vocês que são curiosos com essas coisas e gostam já de meio que pensando jogadores pra contratar em modo carreira do próximo FIFA ou Ultimate Team. Dá pra vir aqui no site da EA e ver tudo. Olha o Ney, manos. O Ney tinha aí um vazamento que ele teria uma queda de over, né? E, de fato, aconteceu. Ele cai pra 89. Ele sai de 91, vem pra 89. Porém, continua aí com 5 de estrelas de finta, 5 de perna ruim. Mas o pace muito baixo, né? Foi pra 87 de pace. Essa cartinha nova do Ney, do F23. E agora, vamos ver o Vini Junior que eu falei pra vocês. Tá aqui. Ele ganhou um upgrade bem interessante. E fica com 86 no início desse F23. Achei legal. Porque, mano, um dos principais jogadores do mundo hoje. Brasileiro. Tá jogando muito. Campeão da Champions. Ainda acho que poderia ter vindo com 87 ou até 88, tá? Não seria nenhuma loucura, pô. Pelo que ele fez e que ele tá fazendo. Não seria loucura o Vini Junior chegar com 87. Acho que 87 seria aí o rating dele, tipo, ideal, tá ligado? Esse overall dele seria maravilhoso. Um pace super forte. O chute dele aumentou bastante. Tá com passe. O passe poderia ser um pouquinho mais. Porque, mano, ele dá bastante assistência. Principalmente pro Benzema, né? O drible 90. Você tem uma parada que o Vini é muito driblador. Então poderia vir também nos 93, na minha opinião, cara. Enfim. O que vocês acharam aí dos rates que a gente viu hoje? Das classificações gerais aí dos jogadores que tiveram o maior upgrade? Outros tiveram grandes downgrades? Comentem. O que vocês acharam aí no geral? E se estão ansiosos para o F23 ou não? Tamo junto e até mais.